Branca de Neve e os Sete Anões Era uma vez uma rainha muito bondosa que vivia em um castelo branco como a neve, rodeado por uma linda floresta. Enquanto olhava os flocos de neve cair em um dia frio de inverno, ela ouvia as crianças que brincavam na neve. E então abriu a janela para vê-las. Foi quando o vento bateu e levou embora o seu lenço vermelho favorito, que caiu bem em cima do boneco de neve que as crianças estavam construindo. Eles acenaram e agradeceram a rainha bondosa. Eu queria ter uma filha com a pele branca como a neve, lábios de cereja e um coração bondoso. Os meses se passaram e o sonho da rainha bondosa virou realidade. Nove meses depois, o seu mais precioso desejo aconteceu. O rei e a rainha tiveram uma menina, a mais linda do mundo, e deram o nome de Branca de Neve. Mas a felicidade deles não durou muito. Quando Branca de Neve era ainda uma menina, a rainha faleceu e virou uma estrela no céu. Poucos anos depois, o rei decidiu se casar com uma mulher chamada Greenhild. Ele era apaixonado por ela e não percebia que ela era uma mulher arrogante e orgulhosa. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Você, minha rainha, é a mais bela de todo o reino. Ninguém é mais linda do que eu. Branca de Neve se tornou uma linda moça. Seu pai, o rei, saiu em uma longa viagem com seu exército e se despediu de Branca de Neve com um grande abraço. Não fique triste, Branca de Neve. Eu voltarei. Um dia, a vaidosa e malvada rainha Greenhild chamou seu assistente Dankov. Dankov, tire a coberta do meu espelho mágico. Dankov era desajeitado e acabou derrubando a coberta do espelho em cima de si mesmo. Seu tolo, saia daqui agora. E enquanto se admirava no espelho, perguntou. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? O espelho mágico respondeu. Você não é mais a mais bonita desse reino, rainha. Branca de Neve é a mais bela. Greenhild ficou muito brava. Não pode ser! Ninguém é mais bonita do que eu! O castelo parecia tremer por conta da raiva da rainha. E o seu coração malvado quis destruir a Branca de Neve. Então ela fez um plano e ordenou ao caçador real para que levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. E traga-me o seu coração! Branca de Neve confiou no caçador e foi com ele para o meio da floresta. Ao longo do caminho, ela viu um pássaro ferido no chão e o pegou para tentar consertar sua asa para que voltasse a voar. Atrás dela, o caçador real a observava e sacou seu arco para atirar em Branca de Neve. Ele posicionou bem o seu arco, mirou no alvo, mas ao perceber o coração bondoso de Branca de Neve, decidiu não matá-la e desviou a sua flecha. Branca de Neve, me ordenaram para te matar, mas não vou fazer mal a alguém tão bondosa como você. Mas quem quer me matar? É Grimhilde! Você precisa fugir e se esconder! O caçador decidiu enganar a rainha e matou um javali para que ele pudesse levar o coração para a rainha e fazê-la pensar que a princesa estava morta. A princesa estava apavorada. E correu para a escuridão da floresta. Corria entre galhos afiados e morcegos no meio da noite, até não ter mais forças nas pernas. E cansada, dormiu debaixo de uma árvore, no meio do frio e da escuridão da floresta. Chegando no castelo, o caçador foi direto até a rainha Amá e lhe entregou o coração. Aqui está o que você pediu. A rainha Grimhilde tirou da caixa e examinou o coração e acreditou que de fato fosse o coração de Branca de Neve. Assim que o sol nasceu, Branca de Neve acordou e se viu sozinha no meio da floresta. E logo ali, perto dela, havia uma pequenina casa, com um pequenino jardim e também um pequeno portão e cerca. Pequeninas janelas, com uma campainha e uma porta verde redonda. Ela tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Foi quando foi bater na porta e a porta simplesmente se abriu. Dentro da casa era tudo tão pequenino que parecia estar em uma casa de brinquedo. Tigelas pequeninas, colheres pequenas, copos minúsculos. Foi quando achou uma tigela cheia de sopa e, como estava faminta, não aguentou e comeu. E acabou caindo no sono em uma pequena cama. Não muito distante, os donos da casa, ao final do expediente na mina, estavam voltando. Oh, 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 oh! 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 E assim que eles entraram, perceberam que tinha algo errado. Então, entraram silenciosamente e sussurraram. Ah, alguém comeu meu pão! Alguém usou o meu prato! Alguém está dormindo na minha cama neste exato momento! Hum... Que moça mais bela! Ah, cuidado! Ui, segura aí! Vai cair! Ai, pega a lua ali! Ai, uau! Ah, cuidado! Segura aí! Vai cair! Yikes! Ufa! Shhh! Ela está acordando e se escondendo debaixo do cobertor. Hum... Não tenha medo de nós, garota! Somos os sete anões! Eu sou o mestre! E esses são Feliz, Zangado, Atchim, Dunga, Dengoso e Soneca! Eu... Eu... Eu sou a Branca de Neve! Desculpem por ter entrado na casa de vocês! Branca de Neve contou a eles tudo o que havia acontecido e os anões ficaram muito tristes em ouvir a história. Então, eles deixaram Branca de Neve ficar hospedada naquela pequena casa. Mas, com uma condição. Nós adoramos cantar! A sua voz é bonita, minha princesa! Branca de Neve Eu sou Muito longe de casa estou Olho para o céu E falo com a mãe Ela virou Uma linda estrela Eu sou feliz Aqui na floresta Junto com Os pequenos amigos Eles são bondosos E me querem bem E juntos Nós vamos Combater o mal E bem longe dali Em um outro reino Vivia um belo príncipe Seu nome era Pedro E ele adorava ficar admirando as estrelas Pois elas o lembravam de pessoas queridas que ele amava muito Uma noite ele viu o rosto de Branca de Neve no céu e sentiu que deveria procurá-la Uma fada lhe disse que ela estava em perigo e lhe deu um colar mágico em formato de coração Assim o príncipe Pedro pegou seu fiel cavalo e partiu para encontrar aquele belo rosto De volta ao castelo a malvada Greenhilde estava novamente em frente ao espelho mágico Dankov Tire a coberta do espelho mágico Deixe-me ver Deixe-me ver minha beleza Dankov entrou mas a capa do espelho ficou presa e ele quase o derrubou Dankov é um assistente tão desajeitado sempre nos momentos mais críticos ele se atrapalha todo e não consegue nem ajudar A rainha estava sempre irritada com ele Quando Dankov partiu a rainha Greenhilde pediu novamente ao espelho que lhe dissesse como ela era linda Espelho espelho meu existe alguém mais linda do que eu? Desculpe rainha mas a Branca de Neve que vive com os sete anões ainda é a mais bonita Não Não Eu achei que Branca de Neve estivesse morta A rainha ficou acordada a noite toda fazendo planos malignos para matar Branca de Neve de uma vez por todas Ela então achou o melhor plano de todos que seria se transformando em um coelho fofinho De manhã os anões foram para o trabalho Um por um eles beijaram Branca de Neve na bochecha e caminharam até a mina e eles a avisaram para ter cuidado enquanto ela estivesse sozinha em casa Princesa não abra porta para estranhos é perigoso A floresta parecia pacífica e Branca de Neve começou a regar as flores no jardim A princesa notou um coelhinho sentado na grama que não estava bem Ela então o pegou e o levou para dentro de casa Enfaixou a perna machucada do coelhinho e colocou ao sol na cama de um dos anões O coelho parecia estar dormindo mas assim que Branca de Neve saiu do quarto o coelho abriu os olhos e olhou em volta E então ele saltou e se transformou na malvada rainha Greenwood Estava acontecendo tudo conforme ela havia planejado E então ela colocou um veneno roxo no travesseiro pensando que a princesa iria dormir lá e finalmente então morrer Branca de Neve estava tão cansada de trabalhar no jardim que ela entrou para descansar Ela estava prestes a colocar a cabeça no travesseiro envenenado Branca de Neve Branca de Neve Quando ela ouviu os anões chegarem em casa A princesa abriu a porta para eles e depois de um delicioso jantar dançaram a noite toda Branca de Neve adormeceu em frente à lareira o que foi ótimo pois não dormiu com o travesseiro envenenado Quando a rainha voltou ao seu castelo Dancov estava dormindo vigiando a porta Pensando em seu plano ela foi ao espelho mágico Espelho, espelho meu existe alguém mais linda do que eu? Rainha Mas a Branca de Neve que vive com os sete anões ainda é a mais bonita Não, não Eu deveria ser a mais bonita do reino Vou fazer um plano maligno e matá-la de uma vez por todas Poucos dias depois enquanto os anões trabalhavam na mina Branca de Neve estava costurando algumas roupas rasgadas então ela ouviu uma batida na porta A porta foi batida três vezes Branca de Neve olhou através da porta para ver quem era E era uma mulher velha e feia com uma cesta de maçãs Quem é você? Eu sou uma vendedora ambulante Tenho deliciosas maçãs para vender Branca de Neve estava com medo de abrir a porta Mas ela ficou encantada com as maçãs Vou dar esta deliciosa maçã para você De presente Experimente Branca de Neve pegou a maçã dada pela velha e deu uma mordida A maçã estava envenenada e ela caiu no chão antes que pudesse gritar por ajuda Logo abaixo da estrada o príncipe Pedro descansou seu cavalo à sombra de uma árvore Ele havia viajado muito para encontrar o rosto bonito que tinha visto no céu Então viu uma senhora caminhando fora da estrada Ele estava prestes a falar com ela quando de repente ela se transformou na rainha magra em Hilde O príncipe e seu cavalo ficaram surpresos e ele decidiu não pedir informações a ela Mais tarde naquela noite quando os anões chegaram em casa viram Branca de Neve imóvel no chão e sem vida Eles estavam tristes e completamente desconsolados Eles fizeram um belo caixão de vidro e levaram-na para o rio mais longo do país de modo que todas as pessoas do reino soubessem de sua beleza Logo adiante o príncipe estava viajando em seu cavalo na margem do rio e notou o caixão de vidro no barco Ele reconheceu o rosto da moça imediatamente O príncipe estava muito triste Mas mesmo assim abriu a tampa do caixão Ele tirou o colar do bolso e colocou na princesa Adeus minha princesa Vá brilhar como uma estrela no céu Mas então o príncipe viu a branca de neve se mover O colar que ele havia dado a ela era mágico e o recompensava por sua grande jornada em busca da branca de neve que então voltou à vida Quando ela acordou ficou surpresa por ter um príncipe tão bonito ao lado dela resgatando-a E quando finalmente chegaram à terra e retornaram ao castelo de branca de neve ela e o príncipe Pedro contaram tudo ao rei Quando o rei soube o que a rainha Greenylde tinha feito à branca de neve ele a baniu do reino O rei trancou o espelho mágico e todas as posses da rainha na masmorra do castelo Muitos meses depois Branca de neve e o príncipe se apaixonaram e finalmente fizeram uma linda cerimônia no castelo Eles convidaram os anões e comemoraram todos juntos e viveram felizes para sempre Branca de neve Branca de neve e o espelho mágico Era uma vez uma terra muito distante com um lindo céu azul e uma grama verde exuberante Ali num magnífico castelo Branca de neve e o príncipe Pedro viviam felizes Mas não muito longe a malvada rainha Grimhilde vivia em uma caverna escura atrás das montanhas Ela e seu servo Dankov foram banidos quando tentaram matar Branca de neve E agora Grimhilde tinha um novo plano maligno Dankov Desta vez ninguém me segura Eu irei me vingar de Branca de neve Sim Você irá minha rainha Dankov Dankov Diga-me Existe alguém mais linda do que eu? Você rainha é a mais bonita de todo o reino apesar que Não Dankov Não Eu tenho que ser a mais bonita do reino Ajude-me a fazer um novo espelho mágico para o meu mais novo plano O espelho mágico antigo de Grimhilde estava trancado na masmorra do castelo Então Grimhilde começou seu plano para criar um novo espelho mágico Para fazer isso ela teve que fazer uma poção Primeiro ela coletou algumas folhas raras Depois os botões mágicos cor de rosa e finalmente as pedras flutuantes do pântano Seu livro de feitiços mágicos dizia para ferver por 20 minutos a 400 graus Finalmente daquela poção preta veio seu novo espelho mágico mais poderoso Espelho negro Espelho negro Acorde Me mostre aonde estão aqueles sete anões insuportáveis Dankov ficou surpreso com o que viu O novo e maligno espelho flutuava à sua frente cercado por pedras negras flutuantes e uma armação púrpura e ponte aguda Dentro do espelho apareceu a floresta dos anões mais escura e assustadora Green Hilde então chegou perto do espelho e falou Negro espelho negro espelho flutuante transforme essa floresta e capture esses anões Enquanto isso os sete anões após um longo dia de trabalho saíram da mina um a um primeiro mestre depois o dengoso zangado dunga atim feliz e soneca ufa que longo dia de trabalho vamos descansar podemos dormir por aqui mesmo de jeito nenhum vamos sem descanso vamos para casa antes que anoiteça e os anões foram embora em fila dunga o último anão da fila avistou um corvo voando entre os galhos das árvores o corvo segurava em sua boca uma pequena pedra brilhante e como ele era muito distraído foi atrás do pássaro e começou a subir em cima da árvore em busca da pedra que estava na boca do corvo e subia 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 quando ele estava prestes a pegar o corvo a árvore começou a balançar o corvo voou e foi embora os galhos então começaram a envolver Dunga com tanta força que ele não pôde escapar e perdeu seu chapéu verde os outros anões não notaram que Dunga tinha sido capturado e continuaram andando agora o anão Atim era o último da fila e começou a sentir o cheiro de uma torta deliciosa ele fechou os olhos e começou a andar na direção de onde vinha o delicioso cheiro a floresta encantadora o levou direto para um galho de árvore que ele bateu forte com a cabeça e então o cheiro mágico da floresta o cobriu e o levou embora tudo o que restou foi seu chapéu amarelo o resto dos anões finalmente chegou em sua pequena cabana na floresta enquanto isso no castelo Branca de Neve reunia as comidas mais deliciosas para levar aos seus amigos favoritos os sete anões querido estou indo na floresta visitar meus amigos os sete anões tome cuidado Greenfield pode estar escondida eu te amo então Branca de Neve começou sua longa jornada pela floresta quando um lindo passarinho veio perto dela e descansou em seu ombro ele estava tentando avisá-la de algo o pássaro voou para longe da estrada tentando fazer com que a Branca de Neve o seguisse ah entendi você quer que eu te siga estou indo amiguinho ao ir atrás do passarinho ela encontrou um chapéu verde pendurado em um galho mas esse esse é o chapéu do Tunga algo muito ruim deve ter acontecido ela então continuou a seguir o passarinho foi quando encontrou um chapéu amarelo por entre as folhas mas mas esse é o chapéu do Atim a princesa e o pássaro colorido foram rapidamente para a cabana dos sete anões os anões estavam esperançosos quando viram Branca de Neve ah Branca de Neve que bom que chegou não estamos achando a Tinha e Dunga pode nos ajudar precisamos encontrá-los talvez a malvada Grim Hilde tenha os capturado vamos encontrá-los Teiko e eu ficaremos por aqui em caso deles retornarem Branca de Neve Mestre Feliz e Zangado saíram em busca dos outros anões e bem distante dali em uma caverna Grim Hilde e seu empregado Dankov tinham Dunga e Atim como prisioneiros vocês serão punidos por ajudar Branca de Neve vou destruir todos vocês na floresta negra então Grim Hilde voltou para sua caverna para falar com o Espelho Negro Espelho Negro Espelho Negro Encontre Branca de Neve e os anões transforme tudo aquilo que for belo em trevas Branca de Neve e os anões estavam seguindo o pássaro colorido ao longo do caminho mas o tempo se transformou em uma tempestade negra e mesmo assim continuaram atravessando a escuridão para encontrar seus amigos o pássaro colorido continuou levando-os para a montanha para resgatar os anões mas da beira do penhasco a malvada Grim Hilde viu Branca de Neve e os anões chegando ela sabia que eles estariam cansados por conta da tempestade negra eu sabia que eles viriam Tankov está tudo pronto? Ah sim sim rainha tudo pronto Branca de Neve e os anões estavam exaustos mas continuaram subindo a montanha quando chegaram ao topo avistaram Dunga e Atim presos em uma jaula suspensa nós vamos salvar vocês Branca de Neve Branca de Neve cuidado o espelho negro Olhe ela tem um espelho negro na caverna Branca de Neve cuidadosamente entrou na caverna do lado de fora Dankov vigiava a caverna mas longe de sua visão os anões faziam um plano para resgatar seus amigos Zangado pulou em cima de Dankov e cobriu sua cabeça com um saco então feliz foi abrir a jaula mas ela se movimentou tão rápido que bateu na cabeça de Dankov e ele desmaiou o que não foi ruim pois a porta da jaula ainda estava trancada a chave está no pescoço dele logo ali veja pegue e abra a jaula feliz pegou a chave que estava no pescoço de Dankov e destrancou a jaula Atim e Dunga estavam finalmente salvos mas dentro da caverna Branca de Neve estava cara a cara com a malvada Greenhilde Greenhilde não é possível ser bonita fazendo mal se você quer ser bela de verdade precisa ter um coração bondoso e fazer o bem a beleza vem de dentro mas a malvada Greenhilde não se importava e usou o feitiço para ficar com os olhos vermelhos e transformar seus dedos em facas afiadas mas por trás dela os anões entraram para ajudar a Branca de Neve Greenhilde se aproximou de Branca de Neve querendo que ela entrasse dentro do espelho negro entre no espelho mágico Branca de Neve então desaparecerá para sempre na Floresta Negra Dunga então se deitou na frente da malvada Greenhilde e os outros anões a empurraram pelas costas fazendo com que ela tropeçasse e caísse dentro do espelho negro o grito de Greenhilde acordou Dankov que voltou correndo para a caverna e viu Branca de Neve perto do espelho Estou indo Estou indo Rainha Você é a mais bonita do reino Eles ficaram presos dentro do espelho Os anões correram felizes e abraçaram Branca de Neve Obrigado por nos salvar Branca de Neve Precisamos nos livrar disso Então os anões e a princesa jogaram o espelho negro do penhasco Vamos embora Finalmente Dunga e a Tim foram libertados e voltaram para casa E todos juntos tiveram um delicioso jantar e se divertiram Branca de Neve e o Príncipe Perdido Era uma vez em uma terra muito distante um lindo e enorme castelo branco onde morava a Branca de Neve e o Príncipe Pedro Eles se amavam muito Nas manhãs eles conversavam no jardim À tarde andavam a cavalo e à noite gostavam de dançar juntos no hall do castelo Branca de Neve você é tão linda me apaixono cada vez mais Enquanto estivermos juntos Príncipe serei a sua estrela Eles finalmente estavam felizes e em paz no reino desde que a rainha má Greenhilde havia sido banida de lá e presa na Floresta Negra Mas lá mesmo nessa floresta Greenhilde conseguiu fazer o seu próprio castelo com a lama venenosa Seu assistente desajeitado Dankov a servia fielmente e agora Greenhilde tinha um globo mágico para espionar a Branca de Neve Minha bola de cristal mostre-me agora a Branca de Neve Eu odeio Branca de Neve Ela é tão bonita Eu destruirei o Príncipe Pedro e arruinarei a vida dela Ninguém será mais linda do que eu Você é mais linda que todo mundo que conheço Você é até mais bonita do que eu Saia daqui Dankov Você só me atrapalha A Rainha do Mal assistiu através de sua bola de cristal quando o Príncipe deixou o castelo Greenhilde fechou os olhos e imaginou seu plano maligno e então gritou para o espelho mágico que ainda estava no fundo do mar Espelho negro Espelho negro Redondo Escuro e Invencível Vá até o Príncipe como um objeto invisível O Espelho Negro desapareceu do oceano e depois apareceu na frente de uma árvore no caminho do Príncipe só que invisível para que o Príncipe não pudesse vê-lo De volta ao Palácio os amigos mais próximos de Branca de Neve os sete anões estavam indo trabalhar nas minas Toda manhã Branca de Neve os beijava antes de irem trabalhar Até mais amigos anões O Príncipe havia contratado os anões para cavar fundo em sua mina e coletar pedras preciosas para o castelo Olhe, Olhe o que é isso? Ah, que brilhante Oh Tim Oh Tim, olha o que você fez Você bagunçou tudo Espere, espere Aqui, tem mais aqui Você está certo Olhe aqui na pedra Os anões não sabiam mas acabavam de encontrar um pó mágico muito valioso Ele brilhava intensamente Então eles encheram suas minúsculas bolsas com ele e começaram a voltar ao caminho do castelo Ah, um pouquinho aqui para você e um pouquinho aqui para mim e lá vamos nós de volta para o castelo Do outro lado do reino o Príncipe Pedro estava viajando pela estrada com o seu cavalo branco Ele estava escolhendo algumas lindas rosas vermelhas para sua esposa e então ele viu uma bela rosa vermelha na base de uma árvore e decidiu ir até lá com o seu cavalo Vamos lá Vamos lá, cavalinho Hei, hei Ho, ho, ho Mas o Príncipe não viu o espelho negro na frente dele Quando ele alcançou a flor sua mão desapareceu mas ele continuou indo cada vez mais em direção ao espelho negro até que ele foi completamente embora Seu cavalo ficou chocado e com medo e ele correu de volta para o castelo o mais rápido que pôde Dentro do espelho negro estava a floresta negra onde o príncipe se encontrava deitado no chão Isso tudo fazia parte do plano de Greenhilde Lindo príncipe Pedro que dorme na grama Eu obrigo o seu coração a fazer o seguinte Pegue suas memórias de branca de neve Esqueça-as de uma só vez e me sirva com toda a sua vontade Então o príncipe Pedro acordou mas seus olhos mudaram para vermelho Sua mente havia esquecido da branca de neve e ele estava sob um feitiço para servir a rainha má Devo obedecer a Greenhilde Enquanto isso o cavalo do príncipe correu o mais rápido que pôde para o castelo Quando Branca de Neve viu o cavalo sem o príncipe Pedro ela percebeu que algo ruim tinha acontecido Cavalinho alguma coisa aconteceu com Pedro? Ah não! Branca de Neve então teve uma ideia Ela correu para a sala mais escura do castelo onde o espelho mágico original da rainha Greenhilde estava trancado O espelho sempre dizia a verdade Então ela pensou que poderia usá-lo para descobrir onde Pedro estava Os sete anões chegaram ao castelo sem saber do que havia acontecido com o príncipe Mas quando viram Branca de Neve correndo e preocupada eles correram atrás dela e a seguiram até a masmorra onde o espelho mágico original estava trancado Branca de Neve ficou na frente do espelho mágico Espelho espelho na parede? O espelho mágico não respondeu Branca de Neve perguntou novamente Espelho 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 meu responda-me agora E finalmente o espelho respondeu Você procura o príncipe Pedro Grimhild o pegou na floresta negra Grimhild eu sabia eu sabia que era ela Então a imagem de espelho mágico desapareceu e em vez disso Grimhild apareceu de repente no espelho Quando os sete anões viram a rainha má eles fecharam os olhos com muito medo Se você quer salvar seu precioso príncipe entre no espelho para encontrá-lo Branca de Neve amava Pedro e deu um passo em direção ao espelho Sua mão foi para o espelho e depois ela toda foi puxada para dentro da floresta negra Não, Branca de Neve espere Não vá Era tarde demais Branca de Neve já estava na floresta negra Trovoadas e raios iluminavam o céu árvores queimando no escuro e criaturas assustadoras se arrastavam ao longe E agora o que faremos para resolver isso? Os sete anões não sabiam o que fazer mas eles eram leais a Branca de Neve e decidiram segui-la Quando Branca de Neve e os sete anões abriram caminho pela floresta escura alguns vagalumes vieram até eles e iluminaram o caminho E foi ótimo porque quase que se afundaram no lago A princesa e os anões pulavam despreocupadamente pelo lago em algumas pedras Mas de repente um polvo gigante com oito longos tentáculos ergueu-se da água e os atacou A criatura do mal pegou os anões um a um e começou a balançar os anões de um lado para outro E quando o povo decidiu pegar a Branca de Neve mais vagalumes voaram em volta dela para protegê-la Obrigada vagalumes Obrigada Por favor salvem meus amigos também brilhem forte A luz dos vagalumes cuidadosos Olhem Deve ser o castelo de Grinhild Nossa Que castelo Dentro do castelo A rainha Grinhild começou seu plano maligno Tudo que ela precisava era de uma corda de Dankov Dankov desajeitado tropeçou e se enrolou na corda Com um toque Grinhild lançou um feitiço na corda mágica Então a rainha ordenou que o príncipe Pedro pegasse a Branca de Neve com a corda mágica Branca de Neve e os sete anões finalmente chegaram ao pátio do castelo Pedro estava ali parado com as mãos e as pernas amarradas juntas Branca de Neve correu para desamarrar o príncipe Mas era uma armadilha Assim que ela o tocou a corda mágica passou para as mãos de Branca de Neve Eu a peguei Grinhild Os sete anões tentaram desamarrar a princesa mas a rainha do mal apareceu logo atrás do príncipe Eu finalmente te peguei Branca de Neve Ah! Você é terrível Grinhild Você é um enfeitiçou com uma magia Grinhild começou a caminhar em direção à Branca de Neve para destruí-la com o fogo mágico Chamas mágicas estavam ao redor dela Os anões ficaram chocados e Dunga correu em direção à rainha para impedi-la Mas então ele tropeçou e a pequena bolsa do anão voou pelo ar e a poeira mágica da mina caiu nas mãos da princesa e as cordas foram desfeitas Estou livre! Ei, olhem! O pó da mina quebra magia! O quê? Quando Branca de Neve viu o que aconteceu ela lembrou que o seu colar era feito de pó de estrelas Então ela abriu a tampa do colar e soprou a poeira da estrela em direção ao príncipe Pedro E então o príncipe foi libertado do feitiço A corda Dankov Pegue a corda mágica Mas o príncipe Pedro foi mais rápido Pegou a corda e jogou-a em volta de Dankov A corda mágica amarrou Dankov com força Então todos os outros anões sopraram a poeira da mina mágica de suas bolsas para a rainha do mal E a poeira acabou com as chamas mágicas ao redor dela E então Greenhilde se transformou em uma estátua de pedra E todo o pó mágico foi levado pelo vento e soprou por toda a floresta escura que voltou a ser um lugar belo novamente E a floresta crescia cheia de folhas grama e flores Greenhilde foi transformado em pedra Sua maldade finalmente havia parado E o amor e a amizade tomaram o seu lugar Branca de Neve o príncipe e os anões voltaram para o castelo e tudo voltou a ficar em paz novamente Branca de Neve e o Caçador Em uma terra distante Branca de Neve e o príncipe Pedro viviam felizes em seu castelo Um dia o anão mestre veio falar com a Branca de Neve Príncipe Branca de Neve eu tenho uma coisa importante para contar Claro meu amigo pode me falar Bom estávamos voltando da mina para o castelo para descansar no nosso quarto quando de repente nós ouvimos uma voz estranha pedindo ajuda Ajuda em mim Então fomos todos ver Entramos em um longo estreito corredor Descemos as escadas E então vimos O que vocês viram mestre? Um calabouço E dentro dele um caçador Sério? Ele deve ser o caçador que salvou a minha vida A bruxa malvada deve tê-lo colocado lá porque ele a desobedeceu Branca de Neve e o príncipe Pedro correram até o calabouço E então libertaram o caçador que estava aprisionado Obrigado por salvar a minha vida Branca de Neve Eu iria ficar eternamente preso aqui Enquanto isso do outro lado do reino em um canto escuro da floresta havia uma estátua de pedra A malvada rainha Grimhild ainda estava presa lá dentro Dankov estava perto em uma tenda que ele fez com quatro varas resistentes e um pano sujo Ele procurava no livro da magia um feitiço para libertar Grimhild da pedra Feitiço para ficar invisível Feitiço da neblina Da juventude Hum Juventude Esse é dos bons Ok Hum Ah Aham Aqui está Consegui Dankov saiu de sua tenda pegou um galho de árvore e começou a balançá-lo como se fosse uma vara mágica Finalmente vou te salvar minha rainha Pedra cadabra De pedra para humana De humana para rainha Tatatatara A estátua de pedra começou a rachar Algo mágico estava acontecendo Mas de repente Grimhild virou um enorme caramujo Ela então virou para Dankov com muita raiva apontando sua antena Percebendo que algo tinha dado errado Ele voltou para sua tenda para procurar um novo feitiço Ah um caramujo Tenho que resolver isso logo Então encontrou um novo feitiço e começou novamente a balançar seu galho mágico E lá vai Mas dessa vez a rainha virou um grande sapo Dankov com medo do sapo voltou correndo para a tenda E vou dar o fora E segurando o galho mágico começou a conversar consigo mesmo Olha quanto trabalho esses anões me causaram Nenhum dos feitiços funcionam Nem roucos poucos Nem pedra cadabra Nem poucos pedra roucos Anões cabeça dura Roucos pedra cadabra As palavras que Dankov havia falado na verdade eram palavras de um outro feitiço E naquele momento os anões que estavam no jardim do castelo viraram pedra Branca Branca de neve Branca de neve Príncipe Pedro e o caçador ficaram surpresos Ah não Meus anões o que aconteceu como isso foi acontecer falem alguma coisa Oh parece que estão sob feitiço Branca de neve foi correndo para o quarto onde Greenfield tinha seu espelho mágico e perguntou a ele Espelho espelho meu meus anões o que com eles aconteceu Seus anões minha princesa Dunkov jogou o feitiço de longe enquanto tentava libertar ela da estátua de pedra Ah como faço para acabar com o feitiço e libertar meus amigos anões Minha princesa Para desfazer o feitiço você precisa achar a página que foi tirada do livro de magias escondido na floresta Branca de neve foi falar com o caçador que estava na sala do trono Ela contou a ele sobre a página do livro de magias e perguntou se ele poderia ajudar a salvar os anões Ficarei feliz em ajudar seus amigos minha princesa Será uma honra salvá-los O caçador arrumou suas coisas e partiu em sua jornada Sua missão era encontrar a página perdida do livro de feitiços e salvar os anões Não muito distante Dankov percebeu que havia uma página faltando no livro de magia Talvez esse feitiço esteja justo na página perdida Ele não tinha ideia por onde começar Ah, embaixo da pedra? Não Nesse buraco Mas a página perdida não estava lá Não muito longe dali a página do livro estava pendurada no galho da árvore dos desejos Dankov e o caçador chegaram ao mesmo tempo e a encontraram E os dois ficaram se encarando Dankov ficou um pouco assustado Mas então os dois avistaram o papel pendurado na árvore de desejos Ambos estavam à mesma distância da árvore Eles teriam que correr o mais rápido que pudessem Dankov começou a correr o mais rápido que suas pernas podiam aguentar Mas o caçador teve uma ideia muito melhor Ele pegou o seu arco e jogou a flecha Dankov corria tão rápido quanto a flecha do caçador Mas ao notá-la ele se distraiu e tropeçou nas pedras que estavam em seu caminho A flecha então o passou capturou a página e aprendeu junto à árvore Devia ter usado o feitiço da juventude em mim Dankov falhou novamente E o caçador logo pegou o papel mágico e voltou para o castelo Branca de Neve pegou o papel do caçador e foi para a sala dos anões São feitos de pedra e baixinhos Também são parecidos e pequenininhos Esse feitiço vai quebrar a maldição Tudo o que Dankov fez foi em vão Os anões de pedra pouco a pouco começaram a rachar Então um a um foi sendo libertado do feitiço Primeiro o mestre Depois Dunga Dengoso Zangado Feliz Atim e Soneca Obrigado Princesa Muito obrigado Caçador Eu dormi como uma pedra porque eu virei uma estátua Branca de Neve e os sete anões ficaram muito felizes quando o feitiço se quebrou e mais uma vez o reino voltava a ficar em paz Branca de Neve Branca de Neve Eu sou feliz Eu sou feliz aqui na floresta Junto com os pequenos meus amigos Eles são bondosos e me querem bem e juntos nós vamos combater o mal ao lá o mal e o mal eu sou God eu sou God